Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tato na mão, garrafa no bode Somos o foco do baile, depois áfrica é porne Se tu é louco, nós te volte Vê se pode, vê se pode Eu vou instalar, eeeh Contrata lá, só depositar Gurananã, nananã, 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 nananã Eu vou instalar, eeeh Contrata lá, só depositar Gurananã, nananã, 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 nananã Sao de área VIP, reto solar elite Elas querem meu drink, corre grana no beat Só de área VIP, reto solar elite Elas querem meu drink, corre grana no beat Meu radinho toca Meu radinho toca Meu radinho toca Meu radinho toca Se o radinho toca é grana na minha conta Se o radinho toca é beat na minha cama Se o radinho toca é grana no beat Tem que desfeitar Cê pisa firme, só que fica na moral Se quer meu feat, pode pagar no paypal Cê pisa firme, só que fica na moral Se quer meu feat, pode pagar no paypal Eu vou instalar, eeeh Contrata lá, só depositar Gurananã, nananã, 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 nananã Pagar no paypal Eu vou instalar, eeeh Contrata lá, só depositar Gurananã, nananã, nananã, nananã Meu radinho toca Eeeh Nuori toca Libertas A CIDADE NO BRASIL